O olho da touquinha, eu vou passar as medidas de acordo com o tamanho, tá? Então, por exemplo, se você for fazer pra um recém-nascido, você faz quatro correntes e fecha com ponto baixíssimo e forma uma argola. Dentro dessa argola, você vai colocar nove pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui e demonstrar isso. Um, dois, três, quatro. Venho no primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Subo as três correntes e aqui dentro, ó, colocaria nove pontos altos se fosse pra um recém-nascido, que não é o meu caso. Que eu tô fazendo pra uma criança de sete anos, então, eu vou colocar doze. Então, por exemplo, se a tua touca for pra uma criança até um ano, você pode fazer com nove pontos, tá? Se for pra tamanhos maiores, eu recomendo que faça como eu, com doze. Então, eu vou colocar meus doze pontos aqui. Então, eu vou colocar meus doze pontos altos aqui. Três, seis, nove, dez, onze, doze. Eu coloquei doze. E daí, eu vou contar aqui as correntinhas do início. Uma, duas, uma, duas, três. E vou fechar aqui na terceira com ponto baixíssimo. E vou subir três correntes. Se você fez com nove, você vai fazer a mesma sequência, tá? E vou colocar dois pontos altos pra cada ponto de base. Então, eu vou fazer um aumento pra cada um dos pontos. Tá ok. Então, a gente vai dobrar o número de pontos. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos e volto pra dar continuidade. Quem tá fazendo pra um tamanho de um ano, faz os nove pontos. E daí, faz assim como eu fiz. Uma carreira de aumentos, tá? E daí, pronto. É, finaliza aqui, ó. Fecha com ponto baixíssimo. Faz uma corrente e arremata o fio. Daí, vai tá pronto aqui a nossa base pra poder fazer a costura do olho. E pra quem tá fazendo pra tamanhos maiores, né? A partir de dois anos, né? Um ano e meio, dois anos. Que a toquinha já é um pouco maior. Até quatro anos. Eu recomendo que quem começou... Que comece com doze, né? E também faça o mesmo processo de aumento. E daí, vai finalizar aqui. Fechar com ponto baixíssimo. Fazer uma corrente e também arrematar. Agora, quem fez como eu pra um tamanho maior. Que é um tamanho, né? De cinco a sete anos. Que já vem... Já vem uma touca maior. Então, precisa de um olho maior. E daí, eu vou fazer mais uma carreirinha. Então, eu subi aqui a corrente. E venho aqui no próximo ponto, olha. E faço um aumento. Daí, eu faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto e faço um aumento. Um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um aumento de pontos baixos, tá, gente? Então, eu vou fazer isso por toda a carreira. Um ponto baixo e um aumento. Sempre intercalando, ó. Um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Assim, até chegar aqui. Daí, a gente finaliza com um ponto baixíssimo e arremata. Eu já vou voltar com o meu finalizado. Um ponto baixíssimo. E fiz uma corrente. E agora, eu vou arrematar o meu fio. Eu puxo e tá pronta aqui a base pro próximo olhinho, que eu já fiz um. Agora, eu vou explicar como que a gente vai fazer a costura do outro. Pra começar a costurar aqui, vejam que essa costura, ela tem que ficar pra esse lado. E a do outro olho tem que ficar pra esse, tá? Então, ela tem que ficar de encontro, assim. Então, pra gente ter uma base de como que a gente vai costurar, tá? Então, eu vou pegar daqui, já, ó. Insiro a agulha. Eu coloquei lã mesmo. Se você quiser fazer com o fio que não sai esses pelinhos, assim, ó. Porque da lã sai. Daí, é até melhor. Mas, pra explicar aqui pra vocês, eu vou fazer com a lã. Então, eu vou inserir a agulha lá de trás pra frente. Eu dei o nozinho lá na ponta. Olha. Insiro aqui no ponto. E trago pra cá. E daí, eu vou vir aqui, ó. Pulo um, dois pontos. Insiro a agulha novamente. E daí, agora, eu vou pular um, dois pontos. Ó, um, dois. E venho aqui, de trás pra frente, ó. E trago a lã. E daí, eu volto aqui, onde eu fiz. Aí, eu pulo um, dois pontos. E venho aqui, de trás pra frente, novamente. E puxo o fio. Daí, eu insiro aqui, ó. No início desse, de novo. Daí, eu fiz essa parte. Certo? Agora, venho, ó. A agulha tá lá atrás, ainda, com a linha. Eu venho aqui, ó. Nessa direção. E faço um ponto de lá pra cá, ó. Trago. E insiro aqui. E insiro aqui. Vou pular aqui os dois pontos. Vou vir no próximo. Vou vir aqui, ó. Nesse ponto. Trago. E insiro aqui, de novo. E novamente, eu vou fazendo uma sequência de alguns pontos aqui. No total, eu quero seis pontos. Eu não tô sentindo nada. Ficou assim. Fiquei com os seis pontos, tá? Ficou um pouco diferente do outro. Mas, é assim que a gente faz. Às vezes, fica mesmo. Tá? Só pra vocês terem uma base de como que vocês podem fazer a costura. Feito os olhos, então. Agora, nós vamos fazer a orelhinha. Que é essa parte aqui. Eu vou fazer nas duas cores que nós escolhemos. Então, eu vou começar com a laçada inicial. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou inserir a agulha no primeiro ponto. Vou laçar o fio e fechar com ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntes. Vendo aqui dentro, faço mais cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Feito os cinco, eu vou vir lá na segunda correntinha que eu fiz. Eu conto uma, duas. Venho na segunda, insiro a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntes. Nesse próximo ponto, eu vou fazer dois pontos baixos. E no próximo ponto, apenas um. No próximo, vou fazer dois. E no próximo, apenas um. No próximo, dois. E vou fechar aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Vou virar assim, ó. E vou fazer duas correntes novamente. Venho no próximo ponto e faço um ponto. No próximo, eu faço um ponto. E nesse próximo, eu faço dois. Um, no próximo, outro. E no próximo, eu faço dois. Um. E um. E aqui onde tem as duas correntinhas, eu faço mais um. Pra ficar dois. E fecho na segunda corrente com ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma carreira. Pra, de ponto alto. Um pra cada ponto de base. Então, vou colocar apenas um ponto em cada ponto de base, tá bom? Ficou assim. Agora, eu vou fechar aqui e vou trocar a cor do fio. Vou trabalhar com o pink. Então, pra fechar, eu venho na segunda corrente e insiro a agulha. Ó. Em vez de eu trazer o roxo, eu vou trazer o pink agora pra trabalhar. Então, eu faço uma laçada inicial já no pink. Fiz a laçada inicial. E só trago essa ponta da laçada inicial aqui por dentro dos dois, ó. E daí, eu subo duas correntes já. Tá bom? Agora, eu posso arrematar o roxo, o fio roxo. E faço um nozinho aqui dentro, ó. Nas duas pontinhas do roxo e do pink. Eu vou fazer duas carreiras na cor pink. Em ponto baixo também. Um pra cada ponto de base. Igual nós fizemos a carreira anterior, tá bom? Então, eu vou fazer as duas carreiras e volto pra gente continuar. Final. Fechei com um ponto baixíssimo. E vou fazer uma corrente. E arremato aqui o meu fio. Ficou desta forma. E você faz o outro lado igual a este. Da mesma forma. Assim como o olho. Fiz esse, você faz o outro lado igual. Só que aquele detalhezinho que as pontinhas tem que ficar um pra dentro do outro. Aqui, as emendas. Agora, eu vou fazer aqui o bico. Pra isso, eu vou usar a lã amarela. Pra gente fazer o bico, nós vamos fazer aqui a laçada inicial. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Seis. Venho na segunda corrente e faço um ponto baixo. Na terceira, faço um ponto baixo. Na quarta, eu faço um meio ponto alto. Laço o fio. Na quinta, eu faço um ponto alto. Na sexta, também. Ficamos assim. Faço uma corrente. Venho no meio do ponto alto e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó. Nesse ponto e faço um ponto baixo. E nesse mesmo lugar, eu faço mais um ponto baixo. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo também. No próximo. No próximo. E nesse aqui, do outro lado também, eu faço um ponto baixo. No próximo. E no próximo. No próximo. No próximo. Faço mais um aqui. E insiro a agulha naquela correntinha que eu fiz. E faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. E arremato aqui o meu fio. Dessa forma, eu tenho um bico. Grande. Que é o que eu preciso pra minha touca. Se você fez pra um tamanho menor, você pode fazer apenas cinco correntinhas no início. E fazer esse mesmo processo. Tá bom? Então, agora a gente tem tudo. Eu vou começar o processo de montagem da peça. Pra gente colocar tudo junto aqui, ó. A gente separa as partes nos lugares certos. Exemplo aqui. O olho. E aqui o bico. Eu vou dar uma dica pra vocês. Porque foi algo muito útil pra mim. Que trabalho com... No inverno, eu trabalho com lã. Então, eu adquiri essa maquininha aqui, ó. De cola quente. Que é bem útil, porque... Antes de eu costurar, eu pego e passo cola quente em tudo. Então, por exemplo. Eu ponho no lugar certo. Venho aqui, ó. E colo. A cola tem que estar muito quente, tá? Então, deixa esquentar bem. É um investimento que vale a pena. Coloco os olhos aonde eu quero. Na posição certa. Porque depois que cola, já era. E daí, eu vou e passo a cola. Eu passo a cola lá no meio. Primeiro, pra fixar. E daí, eu vou passando nos ladinhos. E daí, se você não tem... Um bastão de cola quente. Não tem a maquininha. Você pode simplesmente costurar, tá? Eu faço isso porque facilita pra mim na hora da costura. Daí, ela já tá toda no lugar. Eu vou lá e simplesmente costuro. E aí, eu vou. Se você não tem... Vamos lá. Então, passei aqui a cola quente, eu espero, né? Vou esfriar a cola antes disso e depois eu vou costurar. Agora, eu venho aqui nessa parte, olha, eu pego essa costura aqui e coloco ela lá pra trás. Então, eu conto uma, duas, três, eu vou colocar entre a quarta e a quinta. Se você estiver fazendo pra um bebê recém-nascido, vai ser aqui, ó, entre a segunda e a terceira, ó, pegando a quarta ali, tá? Para as outras idades, você pode pôr aqui também onde eu pus. Eu vou só passar um pouquinho de cola, essa parte eu passo por dentro, né? Não aparecer a cola, depois que ela cola, ela fixa bem aqui. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Aí, fica assim, moldado, né? Vocês podem ver. Aí, eu já fiz aqui a trança, daí eu vou ensinar vocês a fazerem a trancinha. Então, pra fazer a trança, a gente vai pegar três partes iguais do roxo, medindo entre 80 a 85 centímetros, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu já. Então, eu meço sempre pra não desperdiçar mesmo a lã. Então, eu já pego do tamanho certo. E daí, eu faço assim, ó. Certo? Então, assim, eu peguei três vezes o tamanho 80 centímetros. E vou fazer a mesma coisa, tanto com o branco, quanto com o pink, tá? Então, eu fiz aqui, ó. Peguei três de cada. Se você estiver fazendo pra um bebê menor, assim, até um ano, você pode tá fazendo com apenas dois fios de cada, tá? Na mesma medida, também. Certo? E agora, eu pego aqui, ó. Eu venho por dentro dessa parte aqui, ó. Ciro a agulha dentro, tá? Na parte de dentro. E daí, eu fio lá por fora. Eu dobrei eles ao meio, tá, gente? Por isso que eu vou... Daí, eu trago aqui, ó. Insiro meu dedo aqui dentro, ó. Pego a parte maior e trago. Daí, eu arrumo aqui. Agora, eu separo o que é branco pra um lado. O que é relácio pro outro. E o pink para o outro. Tudo separado. Agora, a gente vai fazer a trança. Pra fazer a trança, você pode fazer normalmente, como você sabe fazer. Depois que finaliza a trança, que ela tá do tamanho que você quer, você pega uma das pontas, tá? Exemplo, aqui eu vou pegar a ponta maiorzinha aqui, que é o lilás. E vou dar uma voltinha, olha. Por cima dos outros e trago aqui pro outro lado. E daí, eu pego a agulha. Olha. Insiro embaixo dessa volta que eu passei. E pego essa mesma ponta que eu passei, ó. E laço e trago. E puxo. E daí, eu já aprendi dessa forma. Eu já aprendi toda a minha trança. Agora, eu vou cortar o fio. Gente, agora que fizemos toda aqui a parte da trança, né? Do outro lado, você faz igual. O bico, colei aqui os olhos. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Que é tipo a sobrancelinha da coruja. Eu já fiz desse lado, eu escolhi só a cor pink e branca. Se você quiser, você pode fazer das três cores. O que que eu fiz? Eu peguei três partes iguais de 20 centímetros na cor pink. Olha, 20 centímetros. Daí, eu fiz uma, duas, né? Três partes, certo? E fiz a mesma coisa com a lã branca. Peguei três partes iguais da lã branca. Juntei tudo. Ó, e dobrei ao meio. Agora, eu viro a toquinha e daí eu insiro a agulha da parte de trás, tá? Da toca. Insiro a agulha. E trago essas pontas pra cá, desse lado. Viro o dedo aqui no meio e trago a pontinha. Puxo. Ficou assim. Deixa eu virar agora pro lado certo. E daí, eu corto apenas as pontinhas. E assim ficou a nossa toquinha da coruja. Então, vocês viram que gasta pouca lã. Não dá um trabalhão, né? E é simples de fazer, pessoal. Então, muito obrigada a você que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido fazer a videoaula. Se você tiver sugestões de vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal e deixa o seu gostei no vídeo. E a gente se vê na próxima videoaula. Até mais! Se inscreve no canal!